Programa TV Imóveis, um oferecimento, Panorama Campolim. Você sempre sonhou morar num lugar assim. Olá, tudo bem? No TV Imóveis desta semana, além de você acompanhar dicas de revestimentos para transformar seu ambiente, você acompanha curiosidades da construção civil, como a parede funil na Alemanha, que transforma a chuva em belíssimas canções, tem informação do mercado imobiliário e um bate-papo esclarecendo as principais dúvidas sobre financiamento, contrato, entre outros assuntos voltados ao ramo imobiliário. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui no TV Imóveis. Para a maior parte da população, a aquisição do primeiro imóvel ainda é um projeto repleto de dúvidas. Até mesmo para quem já adquiriu, surgem dúvidas. E pensando nisso, nós viemos bater um papo aqui com a doutora Samira Azevedo. Samira, seja muito bem-vinda ao TV Imóveis. Obrigada, Ana. Bom, com certeza esse é um tema cheio de dúvidas e que normalmente as pessoas vão à procura do primeiro imóvel sem antes consultar um apoio jurídico. Normalmente esses contratos são fechados de forma muito rápida. Na verdade, tudo depende também da empresa, da construtora que você vai trabalhar, né? Porque é claro que nós temos inúmeras empresas hoje no mercado e temos empresas idôneas, sim. Mas os contratos, geralmente, eles são cheios de detalhes e é aí que faz toda a diferença, não é mesmo? Com certeza. Bem, pensando nisso, a nossa produção foi às ruas e nós fizemos uma pesquisa. Vamos ver a primeira dúvida? Claro. Quais são as garantias que devemos ter no contrato de imóvel? Bem bacana essa pergunta do Flavique, né, doutora? Com certeza. É a pergunta-chave que eu recebo aqui todos os dias no escritório. Bom, vamos lá. O contrato de venda de imóvel é cercado de particularidades. Mas, assim, a gente tem que se atentar a alguns pontos muito importantes. O primeiro deles é o prazo de entrega do imóvel. Deve haver uma cláusula de tolerância para o prazo de entrega do imóvel. Ou seja, lá tem que estar previsto entre um atraso de 120 a 180 dias pela construtora. Mais do que isso é um prazo abusivo. Além disso, deve haver no contrato uma previsão de multa para a construtora pelo atraso. Ou seja, depois que passar desses 180 dias, o consumidor pode pedir a rescisão do contrato. E deve haver uma aplicação de multa por parte da construtora. Ok. Agora vamos à próxima pergunta do telespectador Pedro. E caso de atraso na entrega do imóvel, o que devo pagar quanto não recebo a chave? Bem, na verdade, essa pergunta dá continuidade à anterior do Flavique. Com certeza. E é uma pergunta muito recorrente também. Enquanto o consumidor não recebe o imóvel, ele deve pagar apenas aquilo que foi pactuado como entrada do imóvel. Normalmente, as construtoras tiram o abitse do imóvel e acabam cobrando as taxas condominiais. Isso é totalmente abusivo. Enquanto o consumidor não pegar as chaves do imóvel e esse imóvel estiver totalmente desimpedido para morar nele, o consumidor não pode pagar qualquer outra taxa. Doutora, e em relação à taxa de juros que às vezes é cobrada em cima do INCC? Claro. Explica até para a gente o que seria melhor essa taxa, tá? Sim. Essa taxa, na verdade, ele é um índice. É o INCC. É o Índice Nacional da Construção Civil. Normalmente, ele é aplicado para corrigir aquele valor restante que será financiado futuramente. Quando há um atraso injustificado da entrega do imóvel, o nosso tribunal aqui de São Paulo já decidiu que ela é abusiva. Ou seja, o consumidor, no máximo, deve ter a correção desse valor a ser financiado pelo INPC, que é a taxa oficial usada pelos índices do Tribunal de Justiça. E, na verdade, todas essas informações, elas constam em contrato. Basta você saber ler atentamente com o profissional também especializado. Isso mesmo. Esse tipo de informação, ela é obrigatória constar no contrato. Mas o que acontece? Tem algumas construtoras que, por abusividade, não colocam essas cláusulas claras no contrato ou colocam disposições diferentes do que é aplicado aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, sempre procurem um advogado contratualista, especialista, que possa dar uma orientação correta. Até para que, se você já assinou esse contrato, possa rever as cláusulas e, talvez, até entrar na justiça e reaver aqueles valores pagos indevidamente. Isso é claro que não apenas pesquisar um bom profissional, até mesmo a construtora que você vai trabalhar, não é verdade? Com certeza. Existem inúmeras. E, com certeza, tem muitas empresas que são idôneas, como tem em qualquer outro mercado, aquelas empresas que, infelizmente, não são confiáveis. Com certeza, Ana. Inclusive, qualquer consumidor que se sentir lesado pode procurar o Procon ou pode procurar o fórum cível da sua cidade e informar o CNPJ daquela empresa e ver se existem ações distribuídas contra aquela empresa. Bem, agora nós temos mais uma pergunta e a dúvida é da Marta. Pode financiar um imóvel em uma cidade e morar em outra? Bom, Marta, vai depender do seu caso específico. É possível, sim, você trabalhar num local e financiar o imóvel em outro local. Todavia, você não pode ter nenhum outro financiamento no seu nome. Esse deve ser o primeiro, ou seja, deve ter um anterior totalmente quitado. Apenas há algumas restrições no sentido do uso do programa Minha Casa Minha Vida, que é um incentivo, ou o uso do subsídio do FGTS, que daí você vai ter que analisar no banco financiador a possibilidade de uso. Normalmente, o uso desses benefícios é liberado para quando a comarca é contígua, ou seja, quando o local de financiamento é próximo do seu trabalho. Como, por exemplo, se você morar em Sorocaba e quisesse financiar um imóvel em Votorantim. Bacana. Bem, a última pergunta, que o tempo já está acabando, é da Graziele. Como funciona o inventário e partilha dos bens? Bom, Graziele, esse é um momento muito chato para algumas pessoas, muito triste, mas, infelizmente, a lei prevê um prazo de 60 dias para a abertura do inventário. Inclusive, há a possibilidade de se fazer extrajudicial. Porém, tem que observar que não podem haver menores nessa partilha de bens. Então, se só houver partes maiores, a gente pode ir até um cartório extrajudicial e proceder o inventário. Agora, caso tenha menores participantes do inventário, infelizmente, é só via judicial. E, com certeza, é um processo bem moroso. Perfeito. Doutora, o tempo é curtíssimo, mas, com certeza, esclareceu as dúvidas de muitos que estão assistindo e acompanhando a gente. Com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no escritório. Eu que agradeço. Bem, então, na dúvida, sempre procure um profissional capacitado para tirar e esclarecer qualquer uma delas, ok? Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já, já. O Panorama Campolim, bairro planejado só de condomínios, tem a melhor condição para você programar a compra do seu novo imóvel hoje mesmo. São apartamentos com dois dormitórios, sala para dois ambientes, sacada, vaga e muito lazer. E você pode escolher quando quer mudar, veja. Precisa mudar ainda este ano? Reserva São Carlos. Maravilhoso. Já em finalização, quer mudar em 2018? Reserva Guadalajara. As obras estão super aceleradas. Prefere comprar um AP em lançamento? Reserva Europa. Reserva Europa. 56 e 60 metros quadrados com a maior facilidade de pagamento e garantia de entrega da caixa. Seja qual for a sua necessidade, a Múltipla tem a melhor solução Minha Casa Minha Vida para você comprar o seu AP hoje mesmo e ficar livre do aluguel. Voltamos com o TV Imóveis e no quadro de dicas as tendências de revestimentos, que fazem toda a diferença para que o seu ambiente ganhe corpo e personalidade. Olá, eu sou Ana Paula Belezia, designer de interiores e hoje eu vou mostrar para vocês a tendência de pisos e revestimentos modernos. Uma das dicas que eu tenho para vocês é sobre os elementos de grafismo. O grafismo está muito em alta e os elementos geométricos estão muito em alta. Então nós temos aqui peças geométricas que dão uma modernidade ao ambiente. E onde que a gente pode usar? A gente consegue usar no piso, na parede, mas o ideal é que a gente pontue os cantos aonde eles vão. Se, por exemplo, usarmos no piso, aí a gente pode fazer uma parede lisa e entrar com elementos de madeira nas mesas, se for uma cozinha, por exemplo, uma madeira na mesa, as cadeiras coloridas. Então o piso com grafismo e com elementos geométricos, ele dá muita modernidade, muita leveza e alegria para o ambiente. Então se você gosta dessa novidade, é uma novidade que veio para ficar. Outra tendência super em alta são os bricks, os tijolinhos. Os tijolinhos que remetem ao metrô de Londres, ao metrô de Paris. Eles estão super em alta, é um revestimento super moderno e legal para deixar a sua casa super jovial. Mas ele pode ser usado por qualquer faixa etária. E o que fica legal nele é a paginação. Então se você escolhe uma paginação de espinha de peixe, ela fica muito legal e muito moderna. Pode apostar em banheiros, em cozinhas. Hoje em dia até em salas nós estamos colocando. E mais uma tendência bem legal que está sendo muito usada, que vai deixar a sua casa maravilhosa, são os elementos 3D. O 3D pode ser usado na fachada, nós usamos mais as peças cimentícias, mas nós temos elementos 3D para dentro de casa. Ele traz um efeito de uma beleza sem tamanho e ele traz um efeito de vomometria. Então é muito legal. Se você quer usar menos móveis, então você pode abusar do elemento 3D. Você coloca o elemento 3D numa parede e você consegue usar um pouquinho menos de móveis. E o menos é mais. Então ele confere uma versatilidade, ele pode ser usado no banheiro, pode ser usado na cozinha, pode ser usado em salas, na parte externa. É um alimento super legal. Nós temos de várias cores. Pode ter branco, tons cimentícios, de diferentes materiais. Até na madeira, o 3D, também nós temos as placas de 60 por 60. Agora, o que ele precisa? Uma boa iluminação. Pontue uma iluminação e você vai ter um ambiente maravilhoso. Dia de chuva é dia de sinfonia em um edifício na Alemanha. A fachada, feita com funis, cones, canos e de vários outros metais, se transformaram em instrumentos e foram milimetricamente ajustados para garantir que a água que cai do céu produz a música. Quando a chuva cai, esse sistema de drenagem transforma-se em um belo instrumento musical. A parede funil, como é chamada, nunca repete uma composição. Todas as suas canções são inéditas. A Caixa Econômica Federal lançou a primeira linha de crédito do país, destinada à produção de loteamentos urbanos. Voltado para empresas do ramo da construção civil, o Produlote financiará 70% do custo da infraestrutura do loteamento, limitado a 50% do valor global de vendas. A linha já está disponível nas agências do banco. Bem, estamos encerrando mais uma edição. Espero que você tenha aproveitado todas as nossas informações. Mas para você que quer rever essa ou outras matérias, basta acessar o nosso site e assistir o programa na íntegra. Muito obrigada pelo carinho de sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá! Programa TV Imóveis, um oferecimento Panorama Campolim. Você sempre sonhou morar num lugar assim.